A gente fala de negócios por aqui, Elon Musk revela em uma carta interna o valor atual do Twitter. Bruno Meyer chegando ao estúdio do Jornal da Manhã, bem-vindo, boa semana Bruno. E aí, a empresa vale mais ou menos de quando ele comprou? Olha Adriana, bom dia em primeiro lugar pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A empresa vale hoje, de acordo com a estimativa do Elon Musk, 20 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Mas é bem menos, menos da metade, aliás, do que ele pagou no ano passado, quando ele colocou ali 44 bilhões de dólares no acordo, sem dúvida, mais controverso de negócios de 2022, que a gente acompanhou o ano inteiro no ano passado, cheio de idas e vindas e até a justiça entrou nessa negociação. Esse valor dos 20 bilhões de dólares apareceu num documento interno aos funcionários que fazia referência à participação nos lucros dentro do grupo sediado em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. A gente está falando de lucro, é coisa boa. Na nota enviada para a equipe, Musk disse estar otimista com o futuro da empresa. Eu vejo um caminho claro, mas difícil, escreveu ele nesse documento, para uma avaliação de mais de 250 bilhões de dólares no Twitter. Ou seja, Adriana, é mais de 10 vezes mais do que vale hoje, do que esses 20 bilhões de dólares. Ou seja, Elon Musk aí está bem otimista. Pois é, como sempre, né? Como sempre, exato. E também, Bruno, a gente acompanhou com você por aqui, o Twitter passou por momentos difíceis, muitas demissões. Como está a empresa hoje, hein? Ele citou isso, inclusive falou desses momentos difíceis, né? Ele citou esse ponto no e-mail, escreveu que o Twitter está sendo reformulado tão rapidamente que a empresa pode ser considerada uma, abre aspas, startup inversa. Foi assim que ele definiu. E que todas as mudanças radicais, e foram radicais mesmo, foram necessárias, em parte, para garantir que o Twitter fosse a falência. Quando demitiu, vou até trazer uma lembrança do ano passado, quando ele demitiu metade dos funcionários da empresa, isso foi no segundo semestre do ano passado, ele foi muito direto, como ele sempre costuma ser. Ele disse o seguinte, eu não tive escolha a não ser reduzir a força de trabalho da empresa. Ele demitiu metade dos funcionários, já que o Twitter perde mais de 4 milhões de dólares por dia. Ou seja, são 20 milhões de reais que iam para o ralo. Esse último e-mail que ele passou para os funcionários é uma injeção de ânimo. Ele fala, inclusive, de lucro para os funcionários, de distribuição de lucro, depois aí de tanta demissão e até falta de pagamento de aluguel da sede da empresa. Olha a loucura, chegou a esse ponto. O dono do imóvel da sede do Twitter moveu uma ação este ano contra o Twitter por falta de pagamento de aluguel de dezembro e janeiro. Hoje, a situação mudou um pouquinho. Tem na mesa aí várias cartas na manga para rentabilizar, para trazer dinheiro para o caixa da empresa. Uma das opções, inclusive, é o Twitter virar uma espécie de banco. Acredite se quiser, eu já trouxe aqui no Jornal da Manhã. Inicialmente, para oferecer pagamentos na plataforma, mas isso não depende só de Elon Musk. Depende aí de liberação regulatória dos Estados Unidos, mas é aguardar para ver. O Twitter banco já pensou? Já pensou fazer o pagamento de lá? O Elon Musk sonha alto, não desiste fácil. E jamais duvide de Elon Musk. Não, eu não. Não duvide. Vamos seguir acompanhando o trabalho dele à frente do Twitter. Bruno Meir, até mais tarde por aqui. Até.